Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Ok, você decidiu que quer estar dentro do seu peso ideal. Você sabia que o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, pode te ajudar a saber disso? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e eu te convido a ficar comigo durante todo esse vídeo para aprender a calcular o seu IMC, quais são as circunstâncias em que não deve ser usado esse índice como parâmetro para o peso adequado e quais são os problemas que tanto o excesso de peso quanto pouco peso podem trazer para o seu organismo. Se esse assunto já te interessou e você já decidiu que vai ficar comigo para assistir, então deixa o seu like, pega um caderno e caneta e vamos começar esse treinamento. O IMC é o Índice de Massa Corporal. Ele é um parâmetro para a gente saber se o nosso peso está adequado à nossa altura. Como que você calcula o IMC? É o peso da pessoa em quilos dividido pela altura dela em metros ao quadrado, ou seja, multiplicada por ela mesma. Um exemplo aqui para ficar mais claro. Para uma pessoa que pesa 75 quilos e que mede 1,70 m. Então é 75 dividido por 2,89, que vai dar um índice de 25,95. Só para explicar, o que é esse 2,89? É 1,70 vezes 1,70, tá bom, gente? Então é assim que a gente calcula manualmente o IMC. Porque as balanças de bioimpedância, elas fazem esse cálculo automático. É só a pessoa subir na balança que ela já calcula, tá? Fica mais fácil. O IMC precisa ser associado a outras informações para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso se aquela pessoa está realmente com o peso adequado ou não. Então, veja bem, ele não especifica, por exemplo, o estado nutricional daquela pessoa. A idade e o sexo também influenciam na avaliação total, final do resultado. Então um exemplo de um outro índice que a gente poderia usar para poder fechar um diagnóstico melhor do nosso cliente com relação ao peso adequado ou não, seria o percentual de gordura. Eu vou trazer mais informações sobre esse índice num outro vídeo para vocês, tá? O índice de massa corporal, aqui eu trouxe uma interpretação geral para vocês, tá? Com base apenas naquele cálculo que nós fizemos, que eu ensinei vocês a fazerem. O que a gente tem que observar aqui? Menos de 17, fica muito abaixo do peso ideal. De 17 a 18,49, abaixo do peso. De 18,5 a 24,99, normal. Entre 25 e 29,99 já é um sobrepeso. De 30 a 34,99, obesidade nível 1. De 35 a 39,99, obesidade nível 2, já é considerada severa. E acima de 40 é a obesidade em nível 3, que já é a mais grave, a mórbida, tá? Essa é uma interpretação geral, considerando o cálculo do IMC. Quando que o IMC não é parâmetro adequado para avaliação de peso ideal? Então nós já entendemos que mesmo dentro dos parâmetros adequados, seria bom que nós tivéssemos outros índices, que depois eu vou ensinando para vocês a cada vídeo, tá? Mas tem alguns casos em que o IMC nem deve ser considerado, gente. Eu vou falar aqui quais são e por quê. Caso de atletas e de pessoas que são muito musculosas, porque o peso do músculo vai comprometer o resultado da análise, porque ele vai ser considerado como peso, mas vocês já aprenderam em outro vídeo aqui, quando eu falei sobre por que o corpo acumula gordura, que o músculo, ele pesa a mesma coisa que gordura, mas ele ocupa menos espaço. Então você pode ter uma pessoa pesada, mas ela é pesada com massa magra, que é o músculo, tá? Então não tem como a gente ter um parâmetro de IMC com o caso desse. Idosos, tem a ver com o músculo também, porque nessa faixa etária, eles têm uma redução que é acelerada da sua musculatura. Então isso também vai diminuir massa magra e vai comprometer o resultado, a análise final do IMC. Gestantes, porque na hora que você vai fazer o IMC dela com base no peso e na altura, você não tá considerando o peso do bebê, não tem como fazer essa consideração. Então não dá pra usar o IMC como parâmetro nesses casos também. Outros casos que a gente desconsidera calcular o IMC, são pessoas em estado de desnutrição, pessoas que têm um edema crônico. O que é edema crônico? São aquelas pessoas que são inchadas o tempo todo, precisam fazer muita drenagem linfática, tá? E pessoas acamadas, porque ali também elas vão ter um comprometimento, tanto de retenção líquida, vão ficar inchadas, como de diminuição do quadro de massa magra, né? Da quantidade ali de músculo delas. Então esses casos também a gente desconsidera calcular o IMC. E por que é importante estar dentro do peso ideal? Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque se você é uma pessoa que tá se profissionalizando em consultoria de emagrecimento, essas informações são importantes pra que você use como argumento, pra ajudar o seu cliente a ter clareza do porquê ele precisa buscar realmente ter um peso adequado. As pessoas que estão muito abaixo do peso, elas podem ter queda de cabelo, dificuldades pra fertilizar, né? Então elas podem sofrer de um quadro aí de infertilidade. Tanto os homens, por conta da mobilidade dos espermatozoides também, tá? E no caso das mulheres, elas podem ter a suspensão da menstruação. Pessoas que estão acima do peso já têm um quadro de exaustão, né? São aquelas pessoas que ficam cansadas muito fácil. Elas podem desenvolver também problemas circulatórios e ter aí consequências como as varizes. E as pessoas que têm qualquer grau de obesidade já poderiam desenvolver doenças metabólicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, acúmulo de gordura no fígado e nas artérias, falta de ar e também chegar a quadros de AVC. Bom, se você é ou deseja ser um consultor de emagrecimento padrão régua alta e ainda não tem o seu formulário de anamnese, que é o formulário que te dá as perguntas que você deve fazer pra ter clareza do estado do seu cliente e também ajudá-lo a ter essa clareza e decidir por fazer um programa de emagrecimento, eu tô deixando o link do formulário pra você baixar gratuitamente e ter essa ferramenta pra te ajudar nesse processo. Bom, eu espero que você tenha gostado do que eu te ensinei hoje. Se gostou, deixa seu like e compartilha com seus clientes também. Eu tenho certeza que eles também vão gostar de aprender sobre isso. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência. Espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.